Olá! Você sabe o que é remarketing e como essa ferramenta poderosíssima pode ajudar a aumentar mais o tráfego e os cliques no seu site? Então continue assistindo esse vídeo para saber mais informações como o remarketing pode ajudar o seu negócio. Em vídeos anteriores nós conversamos sobre links patrocinados. O remarketing ele nada mais é do que um mecanismo dentro do link patrocinado. Ou seja, para você utilizar dessa estratégia é necessário que você possua um site e que você esteja anunciando a sua empresa ou o seu produto dentro do Google AdWords ou do Bing Ads. Ah, e claro, hoje nós temos também o Facebook que a gente consegue fazer essa estratégia. Só que o Facebook ele não tem uma ferramenta específica própria dele. Ele conta com um parceiro para fazer esse trabalho para ele. Bom, para você entender melhor como vai funcionar essa ferramenta de remarketing no seu negócio, é importante que você saiba que hoje dentro dos links patrocinados existem a rede de pesquisa e a rede de display. A grande diferença entre as duas é que na rede de pesquisa você vai ter uma chamada, um título chamativo, o seu site e um descritivo sobre a sua empresa. Ele vai aparecer apenas texto e não vai ter imagem nenhuma convidando aquele usuário a clicar no seu link e acessar o seu site. Já na rede de display, você vai contar com imagens chamativas que vão ser distribuídas em diversos sites parceiros do Google ou do Bing que você selecionar e vai estar sendo exibido uma imagem onde você coloca a sua oferta ou convida para acessar o seu site, receber o seu material, etc. Ele vai estar lá uma imagem chamativa para convidar aquele internauta a clicar no seu anúncio. A grande diferença é essa. Uma imagem e o outro é texto. Bom, seguindo, eu vou te apresentar também as vantagens de você fazer o remarketing. Por exemplo, essa ação hoje é muito utilizada por empresas que possuem e-commerce. Mas é claro que se você não vende um produto em loja virtual, a sua empresa pode adotar essa estratégia. Qual é a grande vantagem disso para os e-commerces, por exemplo? Hoje a gente tem muitos carrinhos abandonados, ou seja, pessoas que acessam, fazem uma simulação como se fossem comprar um produto e no final acabou desistindo. Através dessa ferramenta, você vai convidar aquela pessoa que acessou o seu site a voltar nele e a comprar aquele produto que ele tinha interesse. E aí que está a grande sacada. Então, a grande vantagem para o e-commerce é reduzir o número de carrinhos abandonados e converter essas pessoas em clientes. Outra grande coisa, assim, que vai ajudar bastante é que essa ferramenta, ela traz mais tráfego para o seu site, mais visitantes. Porque ela vai estar sempre lá, lembrando para aquela pessoa que acessou o seu site, que você está ali, que você oferece aquele produto, aquele serviço. Então, a pessoa pode contar com a sua empresa para fazer aquele determinado serviço ou para adquirir aquele produto específico. Tá, mas como que funciona isso? Por exemplo, vamos supor que eu acessei o site da Volkswagen. Eu quero comprar um carro. E a Volkswagen, ela utiliza essa ferramenta de remarketing e ela vai ficar me perseguindo para que eu adquira o carro que eu fui pesquisar no site deles. Como que vai funcionar isso? Eu acessei o site deles, eles vão gravar no meu cookie do computador um código que vai ficar armazenado lá e vai identificar o IP do meu computador. E aí, toda vez que eu estiver navegando pela internet, se eu não limpar o meu histórico, eu vou continuar recebendo aquela propaganda lá que eu tenho que comprar o carro da Volkswagen que eu estou sonhando tanto. E vai ficar lá passando aquele anúncio, vai ser em rede de pesquisa, vai ser em rede de display. Conforme eu for navegando, vai estar lá aparecendo. E vai aparecer assim, caramba, mas essa empresa, ela está em todo lugar, né? Nossa, ela anuncia aqui, ela anuncia lá. Isso é a ideia do usuário que não conhece essa ferramenta. Então, ele vai achar, caramba, a empresa é uma empresa séria, ela está investindo em vários lugares. Eu acho que eu devo comprar esse carro com eles mesmo. Ele vai te dar aquela convicção de que essa é a empresa certa para você adquirir o produto ou o serviço. Então, ele seguindo, ele vai ter duas coisas muito boas para a empresa. Uma que ele vai frisar a marca deles, eles vão fazer o brand, né? Então, ele vai estar lá mostrando, eu sou a Volkswagen, eu estou aqui. Ou eu sou a concessionária do João, vem aqui, vem comprar comigo também. Ele vai estar lá lembrando para mim que ele está ali, que eu posso contar com ele para sanar minha necessidade. E aí, ele vai, todo lugar que eu estiver navegando, vai estar lá aparecendo a propaganda dele para me convencer que eu tenho que tomar aquela ação de ir lá e fechar o carro com eles. Essa vai ser uma grande vantagem, porque eu vou estar lá vendo, aquela empresa vai estar lá chamando a minha atenção e vai falar Eu sou fulano de tal, eu vendo isso aqui. Então, eu vou sempre associar que a concessionária do João vende aquele carro da Volkswagen que eu quero. Mas, basicamente, é isso, ele vai estar lá te incentivando a tomar uma ação. Bom, dentro dessas vantagens de você trazer mais clientes para o seu site e ajudá-lo a tomar a decisão, a gente sempre fala, toca nesse ponto, mas é muito importante para que a sua campanha dê certo. Porque se você fizer com base em achismo, ela não vai te dar aquele resultado que você espera. Então, você tem que conhecer muito bem o seu público. Ah, o meu público, ele costuma utilizar muito o celular ou o tablet para fazer pesquisa, pesquisar informações, locais, produtos, etc. Ah, então, eu posso fazer uma campanha de remarketing para dispositivos móveis, em vez de fazer para desktop, porque o meu público-alvo, ele utiliza mais celulares do que computadores. Ah, o meu público-alvo, ele costuma entrar muito pelo Google para fazer essas pesquisas. Ou então, ele está lá na rede social, ele consome 20% do tempo dele, ele está lá na rede social. Então, eu vou lá anunciar na rede social, ou eu vou lá anunciar no Google, ou eu vou anunciar no Bing. Você tem que ter esse conhecimento onde o seu cliente está, quem ele é, o que ele gosta de fazer, quais são as dores dele, o que ele está precisando, o que você pode fazer para ajudar aquele cliente. Essa ideia de que a gente só saber que o cliente tem 25 a 35 anos, reside na região de São Paulo, é uma coisa muito vaga, assim, não tem como você atingir aquele cliente potencial diretamente, e você vai estar lá, jogando para o mundo, para tentar acertar aquele cliente que realmente vai converter numa venda. Então, é importante você ter esse conhecimento mesmo, mais amplo, de quem é o seu cliente, o que ele quer, quais são as dores dele, quais as necessidades, e etc. O que ele gosta? Vamos estar lá, vamos estar no lugar que ele consome diariamente. Então, não se esqueça, se você não sabe quem é o seu público, você ainda não construiu a sua persona, vamos lá, pesquise os clientes que você já tem, e bora construir essa persona, para dar esse próximo passo, que é fazer o remarketing, conquistar mais clientes para o seu negócio. A rede de remarketing, ela tem várias opções para você fazer um anúncio. Então, você pode, como eu já citei no exemplo, destinar que esse remarketing, ele seja feito apenas para dispositivos móveis, ou voltado apenas para o desktop, né, o computador de mesa. Você também pode fazer com que ele apareça nos vídeos do YouTube, por exemplo. Tenho certeza que você deve ter navegado, procurando um tutorial, qualquer outra coisa no YouTube, e você viu aquela propaganda lá da empresa, passando, e te chamou a atenção, ou não. Então, ali é uma outra oferta, né, que você pode fazer um anúncio mais dinâmico. Outra forma também, que é bem legal de fazer, algumas pessoas não devem ter reparado, mas se você tiver o Gmail, por exemplo, você acessa ele, e dá uma reparada na parte superior do seu e-mail. Ou nos dois primeiros e-mails da aba de promoções, você vai ver lá, tem anúncio de empresas de todo que é tipo, que tem a ver com o que você geralmente busca, né. Então, eles configuram lá, essas empresas que anunciam nessa parte aí do e-mail, eles configuram para que quando você estiver online no seu Gmail, aquelas propagandas ficam aparecendo para você. É uma forma, assim, bem interessante e bem impactante, porque às vezes a gente está precisando de alguma coisa, e logo de cara está lá no seu e-mail, você fala, meu Deus, como que eles sabiam que eu estou precisando exatamente disso? Então, é bem interessante, é bem legal você estudar essas diversas formas. No nosso blog está bem completinho, falando sobre o remarketing, você pode acessar ele. Eu vou deixar aqui o link nos descritivos abaixo. Se você estiver pelo YouTube, é só rolar a página, ou aqui no Facebook também, você vai ver aqui nos descritivos, tem um link direto para esse artigo, para você conferir mais informações sobre o remarketing e o que você pode fazer. Outras vantagens, além de trazer mais visitas e reduzir o número de carrinhos abandonados, é que você vai estar atingindo o seu cliente potencial, e você também vai estar aparecendo com mais frequência para aquele cliente. Você vai estar aparecendo, anunciando de forma a convidar a acessar o seu site novamente. Então, essas foram algumas dicas que a gente queria passar sobre remarketing. Como eu falei, se você quiser saber mais informações, confira o nosso artigo no blog. E se tiver qualquer dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários que a gente vai te responder. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber mais vídeos sobre marketing para empreendedorismo e alavancar os resultados do seu negócio. Eu agradeço novamente a sua audiência e peço que você se inscreva aqui no nosso canal. Existem vários conteúdos super interessantes que vão ajudar o seu negócio e se você não se inscrever, você vai acabar perdendo a oportunidade de ter todo esse conteúdo, toda essa informação para te ajudar. Então, se inscreve aqui no botãozinho abaixo no YouTube e receba as notificações de quando a gente colocar um vídeo novo, você já está atento para assistir e aprender mais alguma coisa para ajudar o seu negócio. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima! E até a próxima!